Então vamos começar lá, pessoal, a nossa correção da página 142. Ontem a gente já fez a 23, a gente também já fez a 24 e a gente já fez a 25. Ah tá, a 25 a gente ainda não fez, tá? A gente vai começar então a corrigir a partir da 25. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente ler. Vamos lá, quem quer começar lendo ali a A para a gente e respondendo ela? 25 a, pode, por favor. Eu não sei se está certo, mas responda os itens. Ah, qual é a medida de abertura de um ângulo reto? Qual que é a medida? Eu gostei de 90 graus. Mas é isso aí mesmo, é 90 graus, está correto, tá? Vamos para a B, agora uma outra pessoa respondendo a B. E o de um ângulo raso, qual que é a medida? É, eu coloquei... Posso ir? Pode, por favor. Eu coloquei 180 graus. Tá certo, 180 graus. É dois ângulos retos, formam um raso, né? 90 mais 90, 180. Vamos para a próxima aqui, ó. Como pode ser a medida de abertura de um ângulo agudo? Quem vai responder a C para mim? Vamos lá, pode responder. Pode, por favor. Como? 45 graus. Tá, olha só. Essa não é bem a resposta. Você deu a resposta de um ângulo agudo. Esse é o único ângulo agudo que existe? Não. Pode ser. Sim, mas como é que a gente responde isso de uma maneira um pouco mais abrangente, tá? Porque ele está perguntando aqui, ó. Como pode ser a medida, tá? Então, a ideia é que, para responder, que englobe todos. Como é que a gente faz isso? Como é que é? Qualquer medida é menor que 90 graus. Isso, então a resposta aqui que ele está pedindo para a gente seria uma resposta que seria menor do que 90 graus, tá? Então, qualquer ângulo que é menor do que 90 graus é um ângulo agudo, tá? Então, essa era a resposta da C. Vamos para a resposta da D agora. Usando a mesma... Fala, Maria. Pode repetir, por favor? Eu não consegui pegar as respostas. Todas? É, eu estava arrumando aqui, abrindo o caderno, ainda tem. Tá, a A foi um 90 graus, a B foi 180, e a C a gente estava discutindo agora, dizendo que é qualquer ângulo que é menor do que 90 graus, tá? Vamos agora para a questão D. E o que é o ângulo obtuso? Posso fazer? Pode. Qualquer um que for maior do que 90 graus e menor do que 180? Perfeito, exatamente isso. Qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Então, é essa a resposta que tinha que ser dada também ali no ângulo obtuso, tá? Ele não é... Ele não é... Não pode ser o 180, tá? Porque o 180, a gente tem um nome específico para ele, que é ângulo raso, que é como a gente respondeu na B. Não é 90 também, porque o ângulo de 90 é o ângulo reto, como a gente respondeu na A. É qualquer medida entre 90 e 180, tá? E o agudo também vai ser entre 0 e 90, tá? A gente também pode responder que o ângulo agudo é qualquer ângulo entre 0 e 90. O ângulo 0, a gente vai dizer que é o ângulo nulo, quer dizer, a semirreta ali não saiu do lugar, tá? Ele não apareceu aqui na colocação ali dos nomes dos ângulos, mas é fácil, né? Tipo, quando eu falo nulo, eu entendo que é 0, né? Então, ângulo nulo significa ângulo 0, né? A gente não girou nada. Ah, mas aí como é que eu sei que é o nulo e não é a volta toda? Bem, a volta toda vai aparecer o risquinho todo em volta. E o ângulo nulo vai ser como se fosse duas semirretas, uma em cima da outra. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, ó. Exercício 26. Escreva o horário de cada relógio. Está marcando e indique a medida de abertura dos ângulos correspondentes... Do ângulo correspondente, tá? Então, aqui, ó, pode. Aqui a gente tem que falar a hora, né? E depois dizer qual que é a medida em graus, o numerozinho aqui, ou também relacionar com o nosso ângulo agudo, ângulo raso, tá? A gente pode fazer desses dois jeitos aqui, tá? Então, vamos lá. Ah, o que você fez ali na A? Que horas são aqui nesse relógio? Eu coloquei 3 horas e eu fiz com ângulo. Eu coloquei ângulo reto. Isso, tá. Então, ângulo reto aqui é fácil, a gente, né? Porque tá, é um ângulo de reto. E a gente poderia também ter respondido qual que é a medida do ângulo reto ali. A gente acabou de ver na questão 25A. Qual que é a medida do ângulo reto? 90 graus. 90 graus. Então, também poderia ter respondido ângulo de 90 graus, tá? Vamos para a questão B. Agora, uma outra pessoa para responder a questão B. Vai lá. Pode ser, deixa eu ver quem que tá ali. Pode ser a Natália. Natália, quanto que você fez ali na 26B? Qual que é? Que horas são? E qual é aquele ângulo? Natália não, tá? Tá. Então, vamos lá. Pode ser... Não, acho que a Natália caiu. Pode ser o Antônio. Vai lá, Antônio. A questão 26B. Que horas são ali? E qual é aquele ângulo? É uma hora ali. Uma hora. E eu botei aqui são 30 graus. Isso, olha só. O Antônio colocou uma outra coisa ali. Colocou um ângulo de 30 graus. Mas como é que tu chegou nesse ângulo de 30 graus, Antônio? Ah, 90 graus. O ponteiro tava em 3. Isso, muito bem. Olha só o que o Antônio fez pra gente. Ele fez a ideia de proporção, que é uma coisa que a gente ainda não viu. Mas é que é meio intuitivo pra gente, né? Vamos pensar o seguinte. Se o 90 graus, que é 3 horas, tem 3 pedacinhos ali entre ele, que tal se eu separar cada pedacinho desse com a mesma quantidade? Então, eu vou dividir o 90 em 3 pedaços. É como se eu tivesse um bolo e dividisse em 3 pedaços. Então, se eu tenho um bolo que é 90 e divido em 3 pedaços, cada pedaço desse vai ter 30. Então, vai ser 30 graus pra 1 hora, mais 30 graus entre a 1 e as 2, e mais 30 graus entre as 2 e as 3. Tá vendo aí? 30, mais 30, mais 30. A gente tem 90. Fala. A Natália caiu e não tá conseguindo entrar. Ah. Aqui não tá pulando nada aqui pra mim pra aceitar ela, tá? Tipo, pode ser ou a internet dela, ou às vezes tem atualização também de software, alguma coisa. Às vezes demora pra entrar por causa disso, tá? Pede talvez pra ela fechar o programa ali e abrir de novo, que às vezes ela consegue entrar, porque aqui não tá pulando nada pra aceitar, tá bom? Beleza. Então, valeu ali, Antônio. Vamos pra próxima aqui, ó. Questão C. A questão C, a gente vai ter que usar do mesmo artifício que o Antônio usou aqui pra conseguir usar a medida em termos de ângulo, tá? Mas eu também poderia ter falado aqui na B, que é um ângulo agudo, tá? Em vez de ter falado 30, também a gente poderia ter falado é um ângulo agudo, tá? Porque aqui ele não tá deixando bem explícito se é o número ou se é a classificação que a gente viu aqui em cima. Quem que vai fazer a C? Maria, você fez a... Maria, Clara, você fez a questão C? Qual a questão C? 26 C. Acho que é a 26 C eu não fiz. Tá. Então, vamos pegar uma outra pessoa ali. Quem que fez a 26 C ali quer responder pra gente. Vai lá, Vitória, então. Por favor. Eu coloquei 5 horas, ângulo obtuso. Isso, ângulo obtuso. Agora, vamos responder já do jeito que o Antônio respondeu ali a B também. Oi. Eu ainda não entendi direito. Tipo... Como é que a gente vai fazer direitinho pra ver os graus? Então, é dividir o 360 nos pedaços que estão aparecendo ali pra gente. No caso, tem 12 pedaços. Divide 360 por 12. Cada pedaço vai ter 30 graus. Tá. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vitória, usando o raciocínio aqui que o Antônio teve ali de dividir o pedacinho, né, que cada pedacinho da nossa torta aqui do relógio tem 30 graus, se eu tenho aqui 5 pedaços, 5 vezes 30 dá quanto, Vitória? 15. Ah, é 150. Isso, 150. Então, a gente tem ali que se fosse medir em termos de graus, 5 horas teria 150 graus. Mas a sua resposta também tá correta, tá? Tipo, pode ser obtuso ou a gente pode colocar os 150 graus, tá bom? Vamos pra próxima questão ali, ó. O D. Quem que vai fazer a D pra mim? O profe. Diga. A gente ficaria 60, então, no D. Isso, 60 no D. E que horas são ali, Maria? 10 horas. Isso, 10 horas, 60. Ou a gente ainda poderia ter usado aquela linguagem ali do raso, agudo, obtuso, reto. Esse ângulo, ele é um ângulo raso, reto, agudo ou obtuso? Agudo. Agudo. Muito bem, porque ele é menor do que 90, né? Ele é 60, é menor do que 90. Fechou. Bem fácil essa questão, tá vendo? Depois que a gente entendeu ali que cada pedacinho era 30, fica bem fácil da gente medir quanto que é cada uma dessas partes aqui, dessas voltas, né? Vamos pro próximo exercício aqui, ó. Exercício 27. Desenhe um relógio analógico e indique a medida de abertura formado pelos ponteiros de cada um dos horários, né? Então, a gente vai desenhar um relógio aqui de 6 horas, um relógio de 8 horas e um relógio com 14 horas. Deixa eu pegar o nosso quadrinho aqui pra fazer isso. Fala. Eu fiz, mas eu fiquei confusa. Era pra fazer 3 relógios? É bom fazer 3 relógios, né? Até porque fica difícil a gente marcar todo um por cima do outro. Claro, dependendo do tamanho do relógio que fizesse, até daria pra fazer os 3 ali e tal, mas pode ficar complicado. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Eu fiquei confusa porque no título eu tava dizendo desenho e um relógio e eu falei... É, eu vou fazer um só, então, né? Tá. Deixa eu fazer uns ponteirinhos aqui pra gente. Olha, eu não vou colocar os números, tá? Eu só vou fazer uns ponteirinhos aqui pra gente ter uma referência aqui dos minutos, aliás, das horas, mais ou menos. E aqui e aqui. Esse ponteiro aqui ficou feio. Vou melhorar ele um pouquinho aqui. Tchum. Tá. Ah, passa. Tá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ponteiro grande das horas. Ponteiro pequeno. Aliás, ponteiro grande dos minutos, ponteiro pequeno das nossas horas. Vamos marcar o nosso primeiro ali, ó. Primeiro é 6 horas. Então, a gente, o ponteiro pequeno, que é o vermelho, vai estar pra baixo. E o ponteiro grande, que é o verde, vai estar pra cima. Qual que é o ângulo formado disso aqui, ó? Se a gente pegar e fizer assim, ó. Qual que é esse ângulo aqui? Qual que é a medida desse ângulo? A medida vai ser 180. E o nome desse ângulo vai ser ângulo raso, né? Porque é a medida dos 180. Bem que aqui não ficou bem retinho, mas a gente entende que é 180, né? Um pra cima, o outro pra baixo. Beleza. E aqui, o horário é as 6 horas, né? 6 horas da manhã. Vou fazer a mesma coisa ali pro próximo relógio ali. A gente tem ali, tchum, tchum. Aqui, mais aqui, pra cima, tracinho. Mais aqui. Esse ali ficou horrível de frente. Às vezes a tela balança aí e não me ajuda aqui a fazer o tracinho na parte reta. Tá. Aqui passa de novo pro relógio, tá? Qual é o próximo horário ali? O próximo horário é às 8 da manhã. Então, a gente tem o ponteiro verde apontando de novo lá pro nosso 12. E a gente tem o ponteirinho vermelho, que é o menorzinho, apontando pro 8. O 6 tá embaixo, depois tem o 7, depois tem o 8. Então, seria nessa direção aqui, mais ou menos. Tá. Vamos marcar o ângulo, fazer um amarelinho aqui pra esse ângulo. Pum. Tá ali dentro o nosso ângulo, né? Quanto será que mede esse ângulo aqui entre esses dois ponteiros? A gente tem 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. que é 30 vezes o 4. Tá quanto? 120. Muito bem. 120. Então, esse daqui, deixa eu anotar aqui pra gente não se perder. Então, aqui foi 180 graus. Ou ângulo raso. Aqui foi 120. Qual que é o nome desse ângulo aqui, Vitória? Você sabe me dizer? Obtuso. Muito bem. Obtuso. Obtuso. E agora vamos marcar o nosso último ali, que é às 14 horas. 14 horas é só a gente tirar 12 e fica duas horas da... Fica duas horas, né? Então, vamos anotar aqui. Um ponteirinho, ponteirinho, ponteiro, ponteiro. Aqui, aqui, aqui. E ver um relógio desenhado por padrão aqui também, em vez de ter só bolinha, né? Ok. A gente tem aqui os ponteiros. Aí a gente sabe que o maior tá no 12. Então, pra cá. E o menorzinho tá apontando pro 2. Tchum. Aqui. E aí, se a gente for ver esse ângulo, vai ser duas fatias da nossa torta das horas. Deixa eu voltar aqui, que não ficou bonito. Tá. Ficou melhorzinho. Então, vai ser dois pedaços de 30 e dois pedaços de 30. A gente tem ali que vai ser 60, né? Então, a gente tem ali um ângulo de 60. 60 graus. E ele é um ângulo agudo. Fácil esse exercício, hein? Praticamente é o contrário do exercício aqui que a gente fez o 26. Vamos pro próximo aqui. Exercício 28. Às 9h30, o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio analógico tem a medida de abertura de 90 graus? Faça um desenho para justificar a sua resposta. Hum, esse aqui é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que pensar junto aqui pra chegar numa resposta bacana. Deixa eu botar uma bola bem grande aqui. Opa, não ficou bola. Bola. Agora, aumenta a bola. O, não. Quero que aumente. Não, tá difícil aqui. Vou fazer de novo aqui porque não... Eita, não tá respondendo. Responde. Agora sim. Então, exclui. Vou fazer de novo a bola aqui, então. Pronto. Agora ficou grande do jeito que eu queria. Beleza. Vou botar os ponteirinhos aqui de novo. Do mesmo jeito ali, nosso mesmo estilo de relógio com os negocinhos azuis aqui pra marcar. Esse aqui eu vou caprichar um pouquinho mais porque tá maior, né? Aí a gente consegue caprichar um pouquinho melhor. E... Tchum. Aqui também... Tá. E aqui. Ok. A gente tem ali os 12 marcadores. E aí, a partir desses 12 marcadores, eu tenho que marcar a 9h30. Vamos marcar, então. 9h30. O ponteiro dos minutos tá aqui pra baixo, né? Nosso 30. E agora, o dilema é botar o ponteiro menor. O ponteiro menor vai tá apontando pro 9? Será? Que é 9h30? Sim. Tem certeza? Que pensa o seguinte. O relógio, quando sai das 9h pras 10h, ele dá um pulo direto do 9 pro 10 ou ele vai fazendo um caminho suave ali? Ele vai andando devagarinho até chegar ao 10? Vai tá no meio dos dois, então? Vai tá no meio dos dois. Muito bem. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele vai tá no meio do caminho entre o 9 e o 10. Tá. E qual que é o meio do caminho entre uma parte e outra? Se a parte inteira... É, é. Então, ó. Se a parte inteira é 30, metade do caminho é 15. Então, se fosse um ângulo reto, seria 90 graus. Só que ele tem mais 15 graus. Qual que é a medida de 90 mais 15? 105. 105. Então, o relógio, quando for 9,6... Deixa eu até anotar isso aqui pra gente pra ficar bem gravado, ó. Quando for 9,6... o ângulo vai ser de 105 graus. Por que 105 graus, professor? Porque ele vai ter essas três partes aqui que formam 90 e mais metade do caminho entre o 9 e o 10. Como a gente sabe, né, que cada uma dessas partes ali é 30, metade de 30 é 15. Então, por isso que vai ficar 105 graus. Isso já é bem avançado pra gente, tá? Tipo, essa medida de ângulo aqui, ó. Não porque o 105 é difícil de achar. Mas é que esse raciocínio aqui de entender que estamos na metade do caminho já é uma coisa bem avançada, tá? Tipo, é um pensamento bem diferente. Até porque, se a gente for ver, todos os outros meios do caminho aqui, ou então dividido por 2, dividido por 3, pode ser bem complicado da gente medir, tá? Então, por enquanto, esse daqui já é um exercício super avançado pra gente, tá? Vamos pro próximo exercício aqui, ó. O exercício 29. Que é bem parecido com esse, tá? Ó, o 29 é bem parecido com o 28 porque eles estão na metade do caminho também. Então, ó. Qual que é a medida de abertura do ângulo formado pelos ponteiros de cada relógio? Registre e confirme as respostas com seus colegas. Então, vamos confirmar aqui, ó. Olha só. Esse horário aqui, ó. Não é praticamente a mesma coisa que a gente fez nesse aqui, ó. Porque tá na metade do caminho? É, né? Porque, olha só. Ele é 2,5. Porque ele tá exatamente entre o 2 e o 3. Ele tá na metade do caminho porque é metade, né? Aqui é meia hora então andou metade do caminho. Então, se a gente pensar do 3 até o 4 é 30 do 4 até o 5 é mais 30 e do 5 até o 6 é mais 30. Então, aqui, ó. Do 3 até o 6 a gente tem 90. Tá. E aqui a gente tem metade do caminho entre o 2 e o 3. Então, é mais 15 graus. Então, essa medida que dá vai ser a mesma medida de 105 graus que a gente tem. Então, eu vou anotar aqui, ó. Não, eu não vou anotar porque... Tá. Eu vou anotar a mão livre porque a minha... Eu não tenho bolinha aqui ainda pra escrever o... o 105 com a letrinha e colocar o grau aqui do lado. Opa! Ele sumiu aqui na hora de eu colocar o grau. Sério? Ai. Deixa eu apagar aqui. Eu não gostei de você. Apaga. Eu vou escrever de novo. Escrever em vermelho agora também. Cento. Ah! Ele não colocou a bolinha ali. Vou tentar colocar a bolinha de novo aqui no meio do caminho. Não. Ele não deixou desenhar uma bolinha. Tá. Mas é 105 com o grauzinho ali que a gente viu aqui. Tá aqui do lado. 105, tá? O próximo aqui. O próximo é... A gente tem 7 e meia. Do 7 até o 6 tem 30. E como ele tá na metade do caminho do 7 até o 8 é mais 15 graus. Então, eu tenho 30 mais 15 graus. 30 mais 15 fica 45. Então, aqui, ó. Vai ser 45 graus. 45. Ui, esse 5 não... Não tá me ajudando esse negócio aqui pra desenhar. Deixa eu apagar aqui de novo. Tá. Botar maior aí talvez eu consiga desenhar do jeito que eu quero. Deixa eu arrastar pra cima aqui. Cadê a minha mãozinha? Horrível. Tá. Vamos lá. Vou tentar fazer agora mais bonitinho. 40. Tá. Ficou um bolão ali do grau, mas é o 45 graus ali. Deixa eu apagar esse outro aqui pra ficar bonitinho também porque esse grau aqui tá possível. Vou apagar tudo uma vez aqui. Pronto. Fazer mais bonitinho esse 105 aqui. Escrevendo maior ele aparece melhor. Pronto. 105 e 45 graus. Entenderam aqui por que é 45? 30 mais o 15. Tá. Então assim ó. Metade do caminho a gente sabe quanto que é. Então quando estiver com meia hora a gente sempre sabe dizer que o ponteiro da hora ele andou metade do caminho. Beleza. Vamos pro próximo exercício aqui ó. Exercício 30. Quantos ângulos internos um triângulo tem? O que é um triângulo mesmo? Foi um triângulo com três lados. Isso. É uma figura fechada formada por três lados. Então vou desenhar um triângulo aqui. Tchum, tchum, tchum. Fechado. Tá. Figura não fechou ainda. Pronto. Agora fechou. Figura fechada formada por três lados. Só que olha só. O próprio nome da figura já me diz quantos ângulos tem. Triângulo. Não foi um gaúcho que fez essa piada dizendo que era triângulo. nossa, né? Tipo, legal. Não. É pra dizer que tem três mesmo. Três ângulos. Então triângulo significa que tem três ângulos. Pronto. É uma figura fechada que tem três lados e tem três ângulos. Tá. Então a... O triângulo é isso. Tem três ângulos internos. Como assim ângulo interno? O que seria esse ângulo interno? Essa medidinha aqui ó. Pum. Aqui é um ângulo. Aqui é outro ângulo. Aqui é outro ângulo. Ó, sem a gente medir, sem usar transferidor, sem a gente pegar as nossas referências ali ó. Vocês acham que esse primeiro ângulozinho aqui, eu vou botar a letra pra facilitar a nossa comunicação. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. O nosso ângulo A, ele vai ser agudo ou vai ser um ângulo reto ou vai ser um ângulo obtuso? Só olhando pra ele. O que que ele vai ser? Um ângulo agudo? Acho que agudo. Agudo, né? Porque ele é menor do que 90. Dá pra ver que ele é menorzinho do que 90, né? O B também vai ser menor do que 90, porque dá pra ver, né, que tá mais fechado do que o cantinho. Mas o C aqui, ó, a gente dá uma duvidada e acha que talvez pode ser 90. Mas aqui a gente não tá medindo. Aqui é só pra vocês terem uma noção, tá? Então olha só, eu tenho três ângulos aqui, ó, que podem ser agudos. Ou esse aqui é reto e esses dois aqui também são agudos. Então a gente só tem já uma noçãozinha, uma intuição do que vai acontecer. Como podem ser as medidas de abertura em graus dos ângulos internos de um triângulo? Beleza, aqui eu fiz um triângulo. Agora eu vou exagerar e vou fazer um outro triângulo um pouquinho diferente. Olha só. Um, pum, e pum. Pronto. Esse outro triângulo, que isso aqui também é um triângulo, tá? Deixa eu fechar aqui. Tá. Meu emendo aqui ficou horrível. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá. Vamos fingir que tá bem bonitinho ali o nosso triângulo. Esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui. Vamos botar a letra de novo pra facilitar a nossa comunicação. Aqui tá o D. Aqui tá o nosso E. E aqui tá o nosso F. O ângulo D, ele é agudo, vai ser obtuso ou vai ser um ângulo reto? Agudo. Agudo. O E vai ser agudo, obtuso ou reto? Agudo. E o F vai ser agudo, obtuso ou reto? Obtuso. Obtuso, ó. Então, olha só o que aconteceu. Nesse triângulo anterior aqui, ó, a gente tinha dois ângulos que eram agudos e esse aqui que talvez fosse reto, talvez fosse agudo. Nesse daqui, ó, eu coloquei um ângulo obtuso e coloquei dois ângulos agudos. Será que eu consigo construir um triângulo com dois ângulos obtusos? Sim ou não? Acho que sim. Vamos tentar, então. Um ângulo obtuso, outro ângulo obtuso. Isso daí vai fechar e vai bater em algum lugar, alguma vez? Vai dar não. Não vai dar não. Então, isso daqui, ó, não tem como eu formar um triângulo com dois ângulos obtusos. Não tem. Tá vendo, ó? Aqui tem um obtuso, aqui tem outro obtuso e essas retas aqui, ó, por mais, aliás, esses segmentos de reta, por mais que eu aumentasse eles, ah, não, eu acho que se eu aumentar bastante, só um instantinho, se eu aumentar bastante, eu vou conseguir encontrar esse outro segmento. Não, nunca vai encontrar, né? Porque ele tá numa direção, esse daqui tá na outra, então nunca vai encontrar. Beleza. Então, eu já reparei que esses dois segmentos aqui, ó, nessas aberturas, nunca vão se encontrar. Vou fazer um outro exemplo. Ó, se eu tivesse dois ângulos retos, tá vendo, ó, esse daqui é um ângulo reto e esse daqui é um ângulo reto. Será que isso daqui, se eu continuar seguindo reto, vai se bater em algum momento esses dois segmentos vão se encontrar? mais dois daria, como é que é? Se eu colocasse mais dois em cima. Tá, mas olha só, é um triângulo, tem que ter três lados só. Ah, triângulo não daria. Não daria também. Então, olha só que coisas loucas eu percebi aqui, ó. Primeiro, se eu tiver dois ângulos obtusos, eu não consigo formar um triângulo. Outra coisa, se eu tiver dois ângulos retos, eu também não consigo formar um triângulo. Então, que coisa que a gente pode, o que que a gente pode tirar desses desenhos que a gente fez aqui, ó. Olha, para ser triângulo, pode falar. Só é possível fazer um triângulo com dois ângulos agudos. Isso, então a gente tem que ter no mínimo dois ângulos agudos. E o terceiro lado é que pode variar. Pode ser um ângulo agudo, pode ser um ângulo reto ou pode ser um ângulo obtuso, tá? Então, aqui, ó. Vou imaginar, vou fazer diferente aqui. Vou fazer um triângulozinho diferente aqui, ó. Com três ângulos agudos, ó. Esses três ângulos aqui são agudos. Esse daqui, eu vou imaginar que é um ângulo reto, tá? Vamos fingir que esse aqui é 90 graus. Então, pronto. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Que tem três ângulos agudos. Eu tenho aqui um triângulo que tem um ângulo reto e mais dois agudos. E eu tenho um outro triângulo aqui, ó. Que tem dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Mais dois ângulos obtusos ou dois ângulos retos não formam um triângulo. Tá vendo? E foi só com o desenho, foi só com o esboço que a gente chegou nessa conclusão. Agora, fala lá, Maria. O que foi? Você perguntou o negócio... É, você perguntou. A Maria Clara interrompeu ali a falar alguma coisa ali. Eu disse para esperar um pouquinho. Já foi? Tá. Então, olha só... Eu que tinha me confundido, deixa eu ver. Como é que é? Eu que tinha me confundido, deixa eu ver. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, ó. Como podem ser as medidas de abertura em graus dos ângulos internos de um triângulo? Então, que conclusão que a gente chegou? A gente chegou... Pode ser dois, três... Aliás, três ângulos agudos. Pode ser dois agudos e um reto. E pode ser dois agudos e um obtuso. Pronto. São essas três configurações possíveis que a gente pode ter de triângulos, tá? Então, eu vou fazer isso... Vou desenhar isso respondendo aqui para vocês. Pode ser três agudos. Pode ser dois agudos e um reto. Ou ainda, dois agudos e um obtuso. Tá vendo? Só com a medida do desenhozinho aqui a gente já consegue responder isso. Esse aqui não ficou tão bonitinho. Vou fazer... Ainda não ficou bonito porque a minha tela está deslizando. Está deslizante. Tá. Ficou um pouquinho melhor. Tá. Quando a gente bota aqui o quadradinho e bota um pontinho no meio a gente sabe que isso aqui é um ângulo reto. Então, ó. Aqui ângulo agudo. Aqui reto. E aqui obtuso. Então, pode ser dois ângulos agudos e mais um reto. Pode ser dois ângulos agudos e mais um obtuso. Pronto. Vamos para a próxima aqui, ó. AAC. Quantos ângulos internos tem um... Quantos ângulos internos um retângulo tem? O que é um retângulo mesmo, gente? É um quadrilátero, só que com as laterais maiores que a sua... O seu comprimento. Tá. Não é bem isso. Eu buguei como é que eu vou explicar. Ele é um quadrilátero com os lados ali. Tem os... Ah, e dois lados laterais maiores que os outros dois. Não necessariamente. Ah, enfim. Os dois lados não são iguais. É isso. Pode ser iguais. Ah, não. Ah, é verdade. Tem... Tem... A característica de ser retângulo é que tem ângulos retos. Retângulo. Ângulo reto. Então, a característica de ser retângulo é que todos os quatro ângulos dessa figura... São retos. São retos. Então, um quadrado também é um retângulo. Um quadrado também é um retângulo. A professora mentiu, então, pra mim. O livro também mentiu pra mim. Não. Ó, tô falando pra vocês o seguinte. A característica de ser retângulo significa ter ângulo reto. Um retângulo pode ser assim, que tem um lado mais compridinho do que o outro. Ou um retângulo pode ser... Isso daqui. Que é um quadrado. Tá. Aqui não tá bem um quadrado, mas a gente pode fingir que isso aqui é um quadrado. Fala. Então, um quadrado é um retângulo? Sim. Todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque ele tem todos os ângulos retos. E se eu for falar qualquer figura geométrica que tem todos os ângulos retos, também vai ser um retângulo? A única figura que tem todos os ângulos retos vai ser um retângulo que é um quadrilátero. Porque não tem como eu formar uma figura com todos os ângulos retos se não tiver quatro lados. Porque pensa assim, a gente já aprendeu que a circunferência, no caso ali, que é uma bola, tem 360 graus. Se eu dividir 360 graus em quatro pedaços, não vai ficar quatro pedaços de 90? É, quatro pedaços de 90. Então, eu não vou conseguir desenhar uma figura que tenha quatro, cinco ângulos retos ou três ângulos retos e fechar ela. Porque a gente tá numa geometria que não funciona. Fala. Pra cinco retângulos tem que ter todos os ângulos retos e tem que ter quatro lados. Então, a pirâmide não vai ser um retângulo por causa que não tem quatro lados. Não, peraí. Você tá confundindo objetos que são tridimensionais com objetos que são bidimensionais. A gente tá falando de objetos bidimensionais. Aqui é só coisa que a gente consegue desenhar no papel. Ah, mas a pirâmide eu também consigo desenhar no papel. Tá. Mas a pirâmide, a ideia dela é uma figura tridimensional. E uma pirâmide não vai ter ângulos retos. Ela pode ter ângulos retos na base dela. Porque vai ter um quadrado na base ou vai ter um retângulo na base. Mas os outros ângulos lá que formam as arestas não vai funcionar. Tipo, em três dimensões o nosso retângulo vai ser um cubo. Por quê? Porque no cubo todos os... O cubo, um prisma ou uma lajota que seja naquele formato de paralepípedo não aquele hexagonal aí sim a gente vai ter todos os ângulos retos. Entendeu ali, Maria? Tá. Vamos continuar aqui. Então ali, ó. O retângulo vai ter todos os ângulos retos. Aí a gente desenhou o retângulo e marcou os ângulos. Ok. Como podem ser as medidas de abertura em graus dos ângulos internos de um retângulo? Pô, essa aqui eu acabei de responder, né? 90, 90, 90 e 90. Por quê? Porque todo mundo aqui é ângulo reto, né? Retângulo, ângulo reto. E aí cada ângulo reto a gente já sabe que mede 90 graus porque a gente estudou isso ali no triângulo também, né? Aliás, estudou isso nos ângulos e pronto. Tá? Então ângulo reto é 90 graus. E toda vez que tiver a palavra retângulo tem relação com ângulo reto. Beleza. Vamos para a próxima questão aqui. A 31. A 31 que é mais complicada mas não é tão complicada assim. Vamos pensar o seguinte. Se eu tiver que olhar para o ângulo A inteiro, tá? Tipo, sem pensar nos pedacinhos dele. Qual é a medida dele? Ele já está sendo falado aqui em cima, né? É um ângulo reto, tá vendo? Ó, ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Ok. Se eu pego e separo ele em pedaços. Um pedaço tem 44. Quanto que falta para chegar a 90? A gente vai ter que calcular 90 que é o todo menos 44 e ver o tanto que sobrou. Isso. Muito bem. Quanto que dá 90 menos 44, então, Vitória? 46. Muito bem. Então a resposta aqui no nosso ponto de interrogação vai ser 46. Pronto. Perfeito. Agora, vamos olhar para o exercício B. Isso daqui é uma volta inteira, não é? É, né? Tipo, se a gente misturar todos os pedacinhos aqui é uma volta inteira. Uma volta inteira tem quantos graus? 360. Perfeito. Tem 360. Aí eu vou pensar. Aqui tem 100. Aqui tem mais 110. Aqui tem mais 95. Se eu somar todo mundo, quanto que dá? Deixa eu somar aqui, ó. 100 mais 110, 210. 210 mais 95, 305. 305, tá? Dá 305, é isso, né? 305? É, 305, tá certo. Então, somei esses três pedaços, deu 305. Se o todo é 360 e eu tenho que esse pedaço aqui é 305, quanto que falta para chegar a 360? Como é que eu faço essa conta? 360 menos 305, que dá 75. Muito bem. Vou fazer isso aqui só para vocês não terem dúvida que eu estou falando. Ó, 360 menos o 305, que são as partes que estão aparecendo ali, e fica 55. Então, o pedaço que está faltando ali para a gente é exatamente 55. Pronto. Bem fácil, tá vendo? Não é um exercício complicado. Ele parece complicado, sim, né? Porque usa um ponto de interrogação. O que eu vou fazer com esse ponto de interrogação? Pronto, era para achar o valor. Mais tarde, esse ponto de interrogação vai virar o nosso X, o nosso Y, o nosso A, o nosso B, as nossas incógnitas que a gente vai trabalhar, tá? Por enquanto, ele não colocou a incógnita, colocou um ponto de interrogação, que é qual é o pedaço que está faltando? É como se fosse uma pergunta. E depois vocês vão ver que as incógnitas sempre são perguntas que a gente faz dentro da matemática, tá? Então, vamos para a próxima questão aqui. A C. Opa, fala. Vamos para a C aqui, ó. Na C, quanto que é esse pedaço todo aqui? Sem pensar no 35, sem pensar na exclamação, na pergunta, no ponto de interrogação. Quanto que é esse ângulo todo aqui? Que ângulo que é esse daqui primeiro, aliás? É o ângulo de meia volta, que é o ângulo raso e que a gente sabe que tem 180 graus. Então, isso daqui tudo tem 180 graus. Se o pedaço que está aparecendo é 135, quanto que falta para chegar a 180? Vou fazer a mesma conta de novo lá, ó. 180 menos 135. Isso dá quanto? 55. Opa! 45. 45, 45. 45, né? Então, aqui vai ficar 45. Então, a nossa resposta dessa daqui vai ser 45. Então, vou colocar de outra corzinha aqui para não ficar 40. Ui, eu falei 45 e escrevi 54, né? Tinhos, deixa eu apagar aqui. Fala, já vai dar o intervalo, eu sei. 45. Oi, a bolinha apareceu? Ficou só um pontinho ali. Vou botar um pontinho aqui só. Não, não dá. Esquece. Tá. 45 graus ali. Agora ele não quer aparecer a bolinha direito para mim. Beleza. Então, a gente terminou de corrigir essa página, tá? Vamos fazer um intervalinho aí até às 11h15, tá? E 11h15 vocês voltem aí para a gente continuar com essa próxima parte aqui da matéria, tá bom? Até já. Vou parar a nossa gravação e vocês... Hora do banheiro, hora de comer uma frutinha ali, de beber uma água. E aí